Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, eu estou aqui na minha hortinha daqui de casa que eu vou mostrar para vocês como que está mostrar para vocês, gente a situação que está aqui a minha hortinha ela não está muito é que todo mundo sabe, né, que eu tinha o terreno do outro lado mas eu deixei aqui umas caixas com algumas coisas aqui, né aqui fica o meu pé de alecrim olha só, as minhas cebolinhas só que eu não mostrei pessoal, para vocês que eu removi todas aquelas cebolinhas que estavam aqui me ensinaram aí porque deu aqui é, uns bichinhos na cebola, elas estavam muito bonitas, aí eu vi aí na internet aí, gente, um ensinando a fazer aí para matar as bichinhas eu esqueci o nome delas e dá na cebola e acabou matando tudo a minha cebola gente, eu nem mostrei para vocês mas aí eu tirei tudo ranquei removi a terra coloquei adubo e plantei de novo aí eu vou mostrar para vocês agora aí como é que está elas estão começando aqui, olha só situação tá vendo aqui, pessoal a cebolinha olha aqui como é que está elas está tudo pequenininho estou mostrando para vocês olha aqui, tá vendo ainda tem aqui, ó aparecendo olha é esse bichinho esqueci o nome, né gente vocês são vocês sabem o nome disso e escaba com a cebola com tudo, né e esse daqui está começando crescer e outra coisa pessoal que eu vou falar para vocês vou mostrar para vocês aqui então olha meu pezinho de pimenta pessoal pimenta branca é malagueta olha só como é que elas estão caiu todas as folhas aquele frio que teve aí atrás queimou todinho pessoal queimou todinha é porque aqui ela fica bem no tempo olha aqui olha olha o céu aí tá vendo é pois é em cima da laje aqui o frio veio e queimou todas as folhas olha só como é que elas estão mesmo assim elas estão cheias de botãozinho que vai soltar as pimentinhas mostrando para vocês como é que está o movimento da minha horta aqui da laje né olha aqui para essa gente está com a sua toda amarelinha tá vendo que o frio que deu esses dias acabou né hoje esse dia aqui está chovendo mas ela está começando a criar a cor novamente olha o pé de coentro como é que está gente que lindo né olha muito bonitinho então pessoal olha pois é agora eu coloquei adubo nos pés dela aqui né eu não mostrei para vocês mas eu coloquei terra vermelha também olha e ela está começando a se erguer aqui ó isso aqui ele não sofreu tanto pessoal porque aqui está começando a soltar as pimentinhas agora olha lá porque aqui fica na beira do muro olha aí protege um pouco olha aqui pessoal meu pé de pimenta comarinho muitos conhecem comarinho né e olha muito grande pimenta passarinho deixa eu passar aqui para vocês verem como é que está lindo o meu pé de pimenta passarinho já faz tempos diasinho que eu não mostrei mais para vocês que eu sempre tenho que estar mostrando né gente a gente começou junto e tem que terminar junto não é mesmo não sei pessoal está todo carregado o pé de pimenta aí passarinho né ou se como é conhece pimenta comarinho as galhas aqui estão traçadas uma na outra aqui pessoal olha só como é que está deixando elas assim né porque elas criaram desse jeito então gente tá lindo demais até vir para aqui os gatos quebrou uma galha bem grande olha aí como é que está meu pé de pimenta passarinho aqui na caixa de exopor né gente porque caixa de exopor é excelente demais viu para fazer plantação vocês fazem aí recomendo vocês que vocês usam aí caixa de exopor tá gente então pessoal é isso mostrando para vocês então pessoal mostrando para vocês também as minhas babosas olha como é que elas estão gente ah pessoal vou mostrar para vocês a minha babosa mãe que está ali guardadinha vou mostrar para vocês já já olha só gente como é que está a avorense ela está linda 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 olha aqui e a outra essa aqui pessoal não conheço não sei o nome dela eu esqueço tá o nome dela mas aqui a avorense é mãe de todas que estão aqui é essa daqui ó gente ó essa é mãe das outras essa daqui são da mesma daquela outra que eu mostrei e aqui está as outras avorense tá eu também dei para minhas vizinhas ali muito linda demais vamos pessoal vou te mostrar para vocês ali tá gente ali é como é que está linda a mãe dessa daqui ó olha aí pessoal veja aí olha lá tá vendo aqui as plantinhas olha aqui tá vendo gente ah pessoal acho que se mostra para vocês a minha explantação de morango depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando para vocês a minha explantação de morango na caixa de isopor aqui esse como é que está bonitinho tá vendo aqui pessoal olha esqueci o nome dela linda linda olha lá gente ó ela daqui tem um pé de babosa gente do céu é é da minha menina olha o que ela fez né colocou lá em cima quase perto do pé pessoal olha lá olha lá que coisa mais linda gente do céu olha só essas meninas novas tem um jeito muito bom para fazer as coisas né ai aqui pessoal quer ver olha olha aqui que bonitinho aqui pessoal olha aqui olha para vocês ver gente para isso essa é a mãe dessas daqui de muitas outras bastante mas já dei vaso cheio grande olha aqui que tamanho dentro de casa olha para vocês ver como ela está linda pessoal dentro de casa gente eu sempre falo para vocês babosa não gosta de sol tá quem falar que babosa gosta de sol mentiu mentiu aqui ó tá vendo só olha essa babosa pessoal estava no sol ela estava super feia bem amarela bem horrorosa olha para vocês ver como está essa babosa gente o que vocês acham babosa gosta de sol ou de sombra igual aqui tá aqui ó mostrei para vocês ó debaixo de telhado ó aqui ó tem uma janela aqui tem um tanque na área de serviço lá está a saída e aqui está a nossa babosa linda, linda, linda gente olha para isso só só veja para isso e isso para mim olha aqui dentro que babosa gosta de sol elas odeiam sol tá não gosta de jeito nenhum fica feia amarela roda a goçura aqui muito forte ó tá vendo resistente e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado tá gente vou mostrar para vocês aqui as minhas coisas como tá e deixa aí pessoal aquele like para ajudar o canal é então se inscreva no canal ative o sininho de notificação já já vou fazer um vídeo para vocês lá da roça do terreno do outro lado a gente fez a rocinha da gente como é que tá as plantações logo logo eu faço para vocês tá e até o próximo vídeo Deus que abençoe a todos tchau tchau